Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito que esteja tudo ótimo aí com vocês. Pessoal, uma novidade aqui pro nosso canal, tá minha gente? Gente, uma airfryer, pessoal, primeira vez que eu consigo, gente, ter uma fritadeira elétrica, pessoal, isso mesmo. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer um bolo nessa fritadeira elétrica, tá pessoal? Eu nunca fiz, é a primeira vez que eu vou fazer, na verdade eu nunca tive uma airfryer, é a primeira vez que eu tenho, tá pessoal? E pessoal, eu acabei de comprar ela, logo depois, gente, eu vou fazer um outro vídeo de resenha dessa airfryer, tá gente? Primeiro eu vou deixar aí passar um tempinho, eu ter umas experiências com ela, pra poder eu fazer uma resenha melhor pra vocês, tá bom? Ela aqui, ó, pra poder a minha forma caber direito nela, tá? Essa fritadeira, gente, ela tem, ela é 4 litros e 200, tá, o tamanho dela, tá? Eu vou retirar esse cesto daqui, é só apertar aqui assim, ó, e esse cestozinho solta, pra poder eu encaixar melhor a minha forma. Ó gente, tirei, ó, é bem fácil de tirar, e aqui tá a cubazinha dela. Aqui embaixo, gente, da cuba, eu vou colocar um laminadozinho, só pra poder não arranhar, né, o antiaderente dela, com a forma que eu vou colocar aqui dentro. Ó gente, já coloquei a minha forma aqui, eu já até untei ela com margarina, né? E pessoal, lembrando pra você que é sempre bom você ver se a sua forma vai caber aí dentro da cubazinha, né, da sua airfryer. A minha forma, ela, o tamanho dela é médio, ela não é grande e nem pequena, ela é um tamanho médio, tá pessoal? E aí, gente, por que que tem que tirar o cesto? Pra poder a forma caber direitinho dentro da cubazinha, tá? Então é isso, pessoal, vamos lá preparar o bolo, vou mostrar só um pouquinho da receita pra vocês, e a gente já volta pra gente começar a assar esse bolo. Eu já, eu vou fazer um bolo de flocão, tá pessoal? E gente, aqui eu já tenho duas xícaras de 200ml de flocão, tá? Eu hidratei ele com uma xícara de 200ml, tá bom? E deixei ali por cerca de uns 10 minutinhos, ele já está hidratado, e agora a gente vai começar aqui a fazer a nossa receitinha, gente, bem rapidinho. E pessoal, nesse bolo eu vou colocar goiabada, eu peguei, piquei, gente, uma goiabada, essa goiabada aqui, gente, eu piquei ela quase toda, tá? Eu usei ela quase toda, na verdade eu usei a metade dela, piquei assim, quadradinho e passei na farinha de trigo. É importante você passar na farinha de trigo pra que fique bonitinho lá dentro do bolo, tá pessoal? Pra que ela não desça muito pro fundo da forma. Então vamos lá, aí eu vou colocar também, gente, requeijão, porque eu amo bolo de flocão, bolo de milho com requeijão e goiabada, fica tudo de bom. Então vamos lá. Gente, aqui eu coloquei 3 ovos, eu vou colocar aqui pra poder a gente bater ele bem direitinho, pra poder a gente colocar lá dentro do flocão, tá? Pessoal, aqui eu coloquei 5 colheres de sopa, na verdade 4 colheres de sopa de açúcar, botei uma pitadinha de sal e coloquei 2 colheres de sopa de manteiga. Se você não quiser usar manteiga, pode ser a margarina, tá aqui, ó, com cuidado, tá? E pessoal, eu só coloquei 4 colheres de sopa de açúcar, porque eu não gosto de muito doce, tá gente? Se você quiser colocar uma xícara de 200ml, fica à vontade. Lembrando que a gente também ainda vai usar a goiabada, tá pessoal? Pra não ficar o bolo muito doce. Aí, gente, eu vou mexer aqui rapidinho e eu já volto. Agora, pessoal, vamos colocar aqui o ovo, tá? Os 3 ovos que a gente bateu aqui direitinho. Ó, gente, já vai começar a ficar molhadinho, ó, a nossa massa. Agora, pessoal, vamos colocar aqui 200ml de leite, tá? Leite integral, se você não quiser usar o leite integral, você pode estar usando 200ml de leite de coco. Aquela garrafinha de leite de coco que a gente compra no supermercado, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui o leite, pra poder a gente colocar aqui dentro, nessa delícia. Ó. Mexe. Gente, esse bolo, ele é muito fácil de fazer, viu? Não tem mistério. Ele é muito, muito fácil de fazer. Mexeu. Colocou uma colher de sopa de fermento, já pode colocar na forma, pessoal. Pontei a forma com a margarina, né? E com açúcar. Só polvilhei açúcar no fundo, tá, pessoal? Aí, agora, vamos lá. Vou colocar aqui a massa aqui dentro, ó. Ó, gente, agora aqui eu vou pegar a goiabada, né? Eu vou colocar aqui, ó. Ó, gente, coloquei a goiabada e coloquei, pessoal, o requeijão, tá? Coloquei umas 5, umas 7 colheres dessa daqui, ó, de requeijão. E assim, ó. Então, gente, vamos lá. Pronto, pessoal. Já coloquei o bolo aqui, ó. Agora, vamos colocar aqui na nossa e-fryer, pra depois a gente ligar ela, tá? Ah, Fran, tem que pré-aquecer? Gente, se vocês quiserem pré-aquecer, vocês colocam em 160 graus, tá? E deixa pré-aquecendo ali enquanto você prepara o bolo. Olha, gente, já coloquei aqui. E agora eu vou encaixar ela, ó. Encaixou. E, pessoal, vamos ligar ela aqui, ó. Em 160 graus, ó. 160 graus, tá vendo? E vamos deixar, pessoal, 30 minutinhos, ó. Vamos lá. 30 minutinhos, pra gente ver como que nosso bolo vai começar a assar, tá bom? Então, eu vou passar pra vocês passo a passo. Ó, ela já ligou, ó. Quando ela estiver bem quente, aí essa luzinha aqui vai apagar, essa luzinha verde, ó. Então, vamos lá. Gente, já se passaram 30 minutinhos, ó. E olha só, gente, que coisa mais linda. E agora, pessoal, a gente vai ver se nosso bolo tá assado, tá? Ó. Ele saiu sujo, assim, por causa da goiabada, que garrou na goiabada. Vamos ver. Ó, pessoal, eu peguei outra faquinha. Ele ainda saiu um pouquinho molhado. Aí, gente, eu vou colocar aqui mais 5 minutinhos, tá? Ó, pessoal, coloquei mais 5 minutinhos só. Olha, gente, agora sim tá assadinho. Então, pessoal, ele assou com 45 minutinhos, tá? Ó, que maravilha, gente, esse bolo tá lindo. Olha, gente, o nosso bolinho aqui, ó. Eu desenformei ele. Olha, gente, que coisa mais linda. Pessoal, deixa eu tirar uma fotinha e já volto. Aqui, pessoal, eu já cortei um pedacinho dele pra vocês verem, ó, pessoal. Ficou bem assadinho por dentro, tá vendo? Ó. Ó, gente. A goiabada, gente, ó. Que delícia ficou, ó. Meu Deus, gente. Isso aqui tá tudo de bom. Ó, ó, ó o requeijão. Hum. Ó. Ó, pessoal. Ficou bem assadinho, viu, pessoal? Tá aprovado. Bolo de flocão na airfryer. Dá super certo, tá, pessoal? E, gente, faz essa receitinha aqui na casa de vocês. De bolo de flocão. Assado na airfryer. Com goiabada e requeijão, pessoal. Tudo de bom. Olha pra isso, gente. Vem dizer pra mim. Olha só, pessoal, como é que ficou o requeijão, ó. Se isso aqui não tá bom. Meu Deus, gente. Tá maravilhoso. Hum. Hum. Ó, gente. Que delícia. É isso aí, pessoal. Eu quis aqui trazer pra vocês uma receitinha de bolo de flocão com requeijão e goiabada. Que fosse assado na fritadeira, gente. Deu super certo, tá? Tá aprovado. Pode fazer esse bolo aí na airfryer de vocês que dá super certo. O tempo, pessoal, foi 45 minutos, tá? Em 160 graus, tá bom? Olha só que coisa mais linda. Então é isso, meus amores. O que vocês acharam? Deixa o joinha aqui de vocês embaixo, tá, gente? Que é muito importante. Compartilha esse vídeo, pessoal, com muitas e muitas pessoas aí que vocês conhecem. E, gente, faça aqui embaixo um comentáriozinho no vídeo. O que vocês acharam dessa receitinha prática, rápida e feita na airfryer, na fritadeira. Beijinho, meus amores. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se vocês não são inscritos. E aguarde, gente, muitos e muitos vídeos. Ativa o sininho, tá, pessoal? Pra poder receber os vídeos quando eu postar por aqui. Beijinho, meus amores. Tchau, tchau. Fique com Deus. E com essa delícia. E com essa delícia.